Agora os soldados, acabem com eles. Vocês ouviram o general? Subam logo! Cuidado, galera. Temos companhia. Eles são mais do que nós. Eles são muito. Eu avisei que vocês não eram um páreo para mim e meus soldados. A vitória é minha. Agora vou me livrar desses ferros velhos gigantes de uma vez por todas. Essa não. Ele pegou tudo, Megazord. Nada é como voltar para casa depois de um dia de trabalho. Ah, minha irmã. Irmão! O rumo da guerra mudou. Temos o principal veículo de batalha dos Power Rangers. É, temos Megazord também. O quê? Este dia pertence a você, minha irmã. Claro que sim. Eu posso lançar um ataque a qualquer momento. E a Terra estará completamente indefesa. E pensar que eu odiava mudanças. Rio! Pare! Adoro isso. Eu devia ter visto ele chegando. Feito alguma coisa para ele parar? TJ, a culpa não é sua. Eles têm mais poderes. Como vamos defender a Lamenta dos Anjos sem o Megazord? Que essa tem razão é desesperador. Eu nem acredito. Parece um pesadelo. Para onde será que levaram o Megazord? Para algum lugar do espaço. E nós não temos como recuperá-lo. O que é isso? O Ranger Fantasma. Eu duvido que ele possa nos ajudar agora. Não devem se desesperar, Rangers. Há uma última esperança. Que esperança? Seja o que for, não podemos esperar. Vocês devem esperar. Tudo será revelado no devido tempo. Mas... Quando...